E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do Som do Motivo e hoje vou dar algumas dicas para vocês sobre cabos de alimentação. Qual bitola você deve utilizar para os seus módulos, fontes e ligar baterias auxiliares e também como escolher os amperes do seu disjuntor ou fusível para instalar nesse cabo. Bom, e o que a bitola influencia na ligação dos meus componentes elétricos? A bitola é como se fosse uma passagem, ou seja, quanto maior for a bitola, maior a passagem de energia e quanto menor for a bitola, menor é a passagem de energia. Outro ponto que influencia nessa passagem de energia é o comprimento do cabo, pois quanto maior for o cabo, maior é a resistência elétrica dele e mais perdas terá na ligação. Ou seja, quanto maior for o comprimento desse cabo, maior terá que ser a bitola. Além disso, outro fator muito importante é a qualidade do material, ou seja, a condutibilidade do material. Onde temos no mercado, por exemplo, cabos de puro cobre que são de melhor qualidade, geralmente encontrados nas lojas de som automotivo. Temos também os cabos utilizados em construções, como por exemplo, para fazer ligações elétricas de casas, lojas e etc. A quantidade de cobre neles vai variar de acordo com a marca e modelo, e isso vai influenciar diretamente no preço final deles. Outra diferença entre esses cabos é a flexibilidade. Essa flexibilidade é importante para o cabo se moldar melhor as curvas que podem surgir na própria instalação dele, diminuindo o atrito em algumas áreas que podem ser cortantes e, consequentemente, diminuindo o risco de curto-circuito. Temos também alguns modelos de alumínio, e a capacidade de condutibilidade do alumínio é bem inferior ao cobre, ou seja, se você for utilizar esse cabo, você deve utilizar tolas maiores, que é recomendadas, pois fabricantes e amplificadores, fontes e etc. utilizam geralmente com base o cabo de 100% cobre. Bom, a partir dessas informações, devemos saber o quanto de energia que vou passar por esse cabo. Analisar o sistema, temos aqui então o valor em amperes da minha bateria e também o valor em amperes do consumo máximo musical do módulo. Inicialmente, a bitola que devemos instalar na ligação do módulo deve ter como base o consumo máximo musical de energia. Bom, e por que devemos fazer isso? Pois há probabilidade de existirem sistemas com modos amplificadores de valores de consumos musicais muito maiores em relação a capacidade de baterias que você tem no sistema, e caso essa diferença for muito grande, ou até mesmo se for uma diferença pequena, mas as baterias estiverem com pouca carga, você tem uma variação muito grande de tensão das baterias em relação a tensão normal de trabalho delas, nos picos de potência, aumentando a chance de sobreaquecimento nos cabos que estão projetados a partir da capacidade nominal das baterias, do que em relação aos cabos projetados pelo valor do consumo máximo musical do módulo, pois estes, consequentemente, serão de bitola superiores. Sendo assim, o cabo projetado a partir do consumo máximo musical do módulo, que será ligado diretamente nele, latente com segurança as três variáveis que você pode ter na capacidade das suas baterias. Ou seja, caso tenha mais energia, caso tenha o valor igual, e também caso tenha um valor inferior em relação ao consumo máximo musical. Claro que ele não vai resolver os outros problemas relacionados à falta de energia para aumentar corretamente o módulo, porém, em relação à ligação elétrica, seu sistema estará mais seguro. E como é que eu faço para ter essa informação de consumo máximo musical? Basta ir nas especificações técnicas do seu modelo e verificar o consumo musical. Vou utilizar como exemplo um DSP3000 data ramps, onde eu vou verificar aqui que o consumo máximo musical dele é de 152 amperes. Mas caso o fabricante não forneça essa informação para você, basta fazer uma conta bem simples. Pega o valor em RMS do seu amplificador e divida ele por 20. Como no meu exemplo, o valor do módulo é de 3.000 vassos RMS, eu vou dividi-lo por 20. O resultado é de 150 amperes, um valor bem próximo ao valor real do consumo máximo musical dele. Caso você tenha mais dúvidas com relação a esse assunto, vou deixar alguns links na descrição do vídeo que explicam melhor esse assunto e informam de outras formas de chegar ao consumo musical do seu módulo. Após ter essa informação, fica muito simples de ter a informação de bitola recomendada para o meu projeto, pois aí existe uma tabela onde, de acordo com o comprimento do cabo e também a quantidade de energia que você quer passar por ele, podemos verificar o tamanho da bitola recomendada para o projeto. Para facilitar mais ainda a escolha da bitola, vou deixar na descrição do vídeo um link para o nosso blog, onde temos uma espécie de calculadora, onde você coloca a quantidade de energia que você quer passar, o comprimento do cabo, clica em calcular, ele vai retornar a bitola recomendada para o seu projeto. Ainda nessa questão da instalação de módulos amplificadores, caso você tenha mais de um módulo amplificador, basta fazer a conta separadamente. Bom, e qual disjuntor ou fusível você deve utilizar para proteger o seu sistema? Bom, uma informação muito importante que vai fazer você entender quantos amperes deve ter esse disjuntor ou fusível é que a função principal dele é proteger o cabo de sobreaquecimento. Ou seja, você projeta o cabo a partir do módulo e depois projeta o disjuntor ou fusível a partir do cabo. Se um cabo aguenta passar 100 amperes sem sobreaquecer, você deve colocar então um disjuntor de 100 amperes. Dentre esses dispositivos, temos vários modelos, como os fusíveis MIDI, Mega, Max, Lâmina e os disjuntores residenciais e automotivos. Bom, o problema que podemos ter é que na hora de aliar a teoria com a prática, ou seja, ir lá comprar o disjuntor ou fusível, podemos lá encontrar o valor idêntico ao qual eu utilizei para projetar o cabo. Como por exemplo, se no seu sistema você precisa de um cabo de 4 metros de comprimento e que suporte a passagem de 82 amperes, você vai ver na tabela, verificar que você precisa de uma bitola de 21 milímetros. Porém, com essa bitola, ele suporta até 100 amperes. Ou seja, como no mercado não existe um fusível disjuntor com valor de 82 amperes, basta utilizar um de 100 amperes. Outros problemas práticos são os cabos de bitolas muito grandes e fusíveis de valores muito altos. Nesses casos, você pode utilizar dois cabos em cada polo e projetar um fusível para cada um. Como por exemplo, um cabo de 70 milímetros com um valor de disjuntor de 400 amperes. Nesse caso, você pode dividir esse cabo em dois de 35 milímetros e disjuntores ou fusíveis de 200 amperes. Bom, com essas informações, conseguimos projetar bitolas para diversos tipos de sistemas. Mas ainda há faltas informações para projetar bitolas para ligar entre baterias e também para ligar fontes automotivas. Bom, e nesses casos, qual informação devemos utilizar como base para calcular a passagem de energia? A capacidade das baterias ou ainda utilizar o consumo máximo musical do módulo? Depende. Na ligação entre baterias, por exemplo, se você tem um valor igual ou maior na capacidade das suas baterias em relação ao consumo máximo musical do módulo, você pode utilizar como base o valor nominal da capacidade da bateria que não está ligada diretamente no módulo. Onde, geralmente, essa é a bateria do cofre. Ou seja, se a sua bateria do cofre possui a capacidade de 60 amperes, utilize um cabo que suporta a passagem de 60 amperes para ligar ela à bateria auxiliar. Bom, e por que podemos fazer isso? Por causa do fluxo de energia no esquema determinada pela posição de instalação do módulo. Onde a capacidade em amperes da bateria, que não está ligada diretamente nele, se junta com a capacidade da mesma para alimentar corretamente o módulo. E se você tiver, por exemplo, uma maior capacidade em suas baterias para alimentar o módulo, você pode utilizar uma bitola maior? Pode, pois você estará diminuindo a resistência elétrica da ligação e aumentando um pouco a qualidade da passagem de energia. Mas o custo-benefício será menor, pois a pedida do módulo será a mesma. Em casos de menos bateria para alimentar o módulo amplificador, o ideal é utilizar com base o consumo máximo musical para fazer essa ligação, pois, como dito, você estará aumentando bastante o risco de sobreaquecimento desse cabo em casos de baixa energia no sistema. Para fontes automotivas, pode utilizar a mesma lógica de bateria do cofre, porém, com uma ressalva. Como ela só acrescenta energia para o sistema ligada na tomada, ou seja, sem estar ligada, é como se ela não existisse no sistema, não é seguro você utilizar a potência dela em péres para somar juntamente com a capacidade das baterias, para depois realizar o cálculo de bitola. Podemos ter também a fonte ligada diretamente no módulo amplificador, mas nessa opção, a única coisa que você vai mudar é, ao invés de utilizar como parâmetro de quantidade de energia o valor das baterias, você vai utilizar a potência nominal da sua fonte. E é isso aí, galera. Caso você tenha dúvidas, basta deixar seu comentário. Se este vídeo te ajudou, lembra de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!